Chegando agora em Itacoatiara, dá pra ver aí, ó, costão de Itacoatiara, pedra de elefante ali, agulhinha Guarache aqui. Vamos estacionar o carro. Aqui embaixo, na pracinha dos jasmins, pegar o porro do sol da praia. Essa é a praça dos jasmins, aqui no início de Itacoatiara, bem próximo ao costão. Aqui tem bastante vaga, deve dar uns 20 carros aqui, bem em frente já fica o costão, tá vendo? Botei o carro aqui, tem vaga sobrando ainda, tudo bem que é dia de semana, mas vamos lá. A entrada aqui pra praia. Eu vim daí, aqui já tá a rua principal. Costão ali, bem o início. Seguindo essa rua aqui, dada a entrada da trilha do costão de Itacoatiara. Beleza? E vamos descer na praia. São 17 e 17, o sol tá pra se pôr 18 e 17, e 18 e 17, mais ou menos. Vamos arrumar um cantinho aí pra registrar. Câmeras posicionadas em modo time-lapse, fotos a cada 10 segundos, Nikon D5.000 e GoPro. Vou pegar esse visual aqui, olha que coisa linda. Então, vamos aguardar o porro do sol. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Itacoatiaro, paraíso de Niterói. Tchau, tchau. Tudo escuro, não dá para ver nada. Então, vou ter que usar a lanterna do celular. Então, partiu. Próxima vez eu faço ali embaixo, mais na areia e chego mais cedo. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau.